Pra não me acusarem depois, eu já vou começar esse vídeo com isso. Eu casei virgem aos 30 anos de idade, hoje eu tenho 40, sempre levei esse assunto de sexualidade e santidade super a sério. O que eu não tolero, o que eu não tolero é terrorismo. E o terrorismo da minha época, quando eu era adolescente, mais de 20 anos atrás, era pros dois lados. Moleques e meninas, se você tivesse relação sexual, olha, isso ia provocar marcas que nunca mais iam passar e as pessoas ficam remorrendo esse passado, às vezes por causa desse tipo de discurso religioso. Quando, na verdade, o discurso do evangelho é de libertação. Agora, parece que o terrorismo tá ainda pior, porque agora pesa diferente se você é homem ou se você é mulher. Eu tô falando da Sara Shiva e das declarações dela sobre o DNA do homem que a mulher carrega no útero. A gente vai reagir a esse vídeo lá no Vilela, no Inteligência Limitada, e Vilela é uma pessoa que eu converso de vez em quando, elogio quando eu tenho que elogiar, mando lá um WhatsApp pra ele. Nessa aqui, às vezes ele chama um pessoal que, olha, complica a coisa. Não por quem são as pessoas, mas pelo que elas falam. Bom, eu nem me apresentei, né? Olá, eu sou o Vitor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Pra isso, basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, o seu comentário. Tudo isso é muito bem-vindo pra esse canal que fala de Bíblia e de teologia, interagindo com a cultura, fazendo reacts também. Hoje a gente vai falar de teologia e de Bíblia e sexualidade a partir de um vídeo. Sim, da Sara Shiva, lá no Vilela. Eu já vou compartilhar aqui com vocês. A gente vai tocar isso em diante pra que vocês entendam do que eu estou falando. Deixa eu botar no ponto aqui direto, porque o vídeo é longo, eu não vou reagir a tudo, tá? Eu acho que é aqui. Vamos lá. Ó, tô brincando, tô brincando. Os caras não têm noção aqui, ó. Falta de respeito, né, meu? Então vamos lá, enquanto a gente vai achar o endereço, que eu sou péssimo de endereço, mas tô melhorando, que a menopausa piorou um pouquinho, mas tá tudo bem, que eu também fiz 5.1. Resumindo a história. Ela tem 5.1, eu tenho 40, ela tá com dificuldade na passagem. A passagem é em Deuteronômio 25, de 5 a 10, eu já tô adiantando, tá? Caso você queira depois conferir. Na Bíblia mostra... Levirato. Obrigada. É em Levítico. Deve estar em Levítico aí. Acha em Levítico qual é o delito pra mim. Levirato. Vamos lá. O que que acontece? O homem tinha que casar... O homem morreu. Morreu, ficou a viúva. Tá. E ela morreu, e ele morreu, ela não tem filhos. E pra aquela época, você não deixar uma descendência, era uma coisa, uma humilhação, era uma tragédia. Então, tem uma lei deles, que o irmão do cara que morreu, case-se com a viúva, e diz assim, para, com propósito, para suscitar descendente ao que morreu. Aí a gente pensava, nossa, mas que viagem, colega, que viagem é essa? Pô, o cara que morreu, o DNA dele morreu com ele, o espermatozoide dele morreu com ele, agora o... Não tem nada a ver com o espermatozoide, e não tem nada a ver com a descendência em si. Tem a ver com o nome. Aliás, isso tá explícito lá no texto, que ela não sabe o endereço. O endereço de Deuteronomio 25. E a ideia do nome ser transmitido aí, tem a ver com honra, tem a ver com... Bom, nome é um negócio super importante no Antigo Oriente Próximo, né? Não à toa, o segundo livro da Bíblia em hebraico é Shemot. Esses são os nomes. E não por acaso, nesse mesmo livro, livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, o livro Shemot, esses são os nomes, ele omite o nome do faraó, a gente nunca fica sabendo quem é o faraó egípcio ali, do livro de Êxodo, contra quem Deus está lutando, e é nesse mesmo livro que o nome de Deus é revelado a Moisés. E o nome das parteiras Sifra e Poá, a gente vem a conhecer em oposição ao poderoso faraó, que você tem lá na classe mais baixa, o nome das parteiras Sifra e Poá, porque o nome é super importante dentro do contexto do Antigo Oriente Próximo, no que diz respeito à honra, à manutenção da honra, à continuidade das tradições, por meio do nome sendo passado de geração em geração, e, mais que isso, esse filho que essa viúva teria com o seu cunhado, deveria ter o nome do pai. Não tem nada a ver com DNA, não tem nada a ver com transmissão genética, tem a ver com honra, tem a ver com cultura, uma cultura do Antigo Oriente Próximo, que sim, pode parecer um pouco distante para nós, e gerar isso que ela está dizendo, a gente ficava meio pensando que viagem, que quando a gente conhece a cultura, a gente entende um pouco mais, que o nome tem relação com essa questão de honra, e, portanto, é importante que isso aconteça. E, justamente, quando não acontece, o nome do cunhado que recusou a viúva, que vai ficar manchado, a viúva vai cuspir na cara desse cunhado, veja só, caso o cara se recuse a receber essa viúva como esposa, ele vai se apresentar aos líderes da comunidade, junto a essa viúva, essa viúva cuspirá na cara dele, e pegará a sandália dele, e dará um bofetão, no seu rosto, e o nome dos descendentes desse cunhado, será dos filhos do descalço, filho dos pés descalços, dos pés de chinelo, alguma coisa do gênero. É uma questão de honra dentro do contexto do Antigo Oriente Próximo. Não tem nada a ver com DNA, não tem nada a ver com descendência biológica, que é algo que, inclusive, passa longe das preocupações, e mesmo do conhecimento das pessoas do Antigo Oriente Próximo, período no qual a Torá foi escrita, e no caso aqui, a gente está falando de Deuteronômio, e não de Levítico, tá, gente? Aliás, Levítico tem leis relativas a cunhados e cunhadas, em especial no capítulo 18, quando Levítico proíbe esse relacionamento, evidentemente, quando o marido está vivo, basicamente isso. Então, entenda, é uma questão de honra da família. Não é tão difícil assim, é distante da nossa cultura, mas não é tão difícil assim, não tem nada a ver com DNA, nem com genética. O irmão vai semear um sermatozoide no útero da mulher, e o filho é dele, mas vai ter o nome do que morreu. Acontece que a ciência comprovou que o útero da mulher absorve o material genético de todos os parceiros. A ciência comprovou que nós mulheres absorvemos no nosso sangue o material genético através do útero é um portal. Todos os parceiros, nós ficamos com o DNA dos homens com quem a gente faz sexo. Ou seja, não é machismo, não é feminismo, não é sexismo, é ciência. Eles comprovaram que nós absorvemos o material genético. Então, há um instinto, é inconsciente, porque há uma questão fisiológica, como se o homem sentisse que aquela mulher ela já tem uma carga genética violenta. Quando eu me converti há anos atrás, só fazendo um parênteses para dar um testemunho, porque tem gente que está nos ouvindo e entrando em desespero, especialmente mulheres nesse momento. Meu Deus do céu! E carga genética! Eu estou vendo que eu parto na minha vida! Deixa eu falar uma coisa, eu não tenho nada contra o testemunho dela, tá? O testemunho dela é o testemunho dela. Eu não vou comentar o testemunho dela. Agora, o mau uso do texto bíblico e a inverdade sobre ciência precisa ser elucidada. É só isso. Perdida! Vamos lá! Eu tenho 51 anos, quando eu tinha 24 eu me converti. Eu era uma mulher perdida mesmo nessa área, ignorante, uma mulher do mundo, tinha vida sexual como pessoas do mundo, fazia sexo sem nenhum critério, era completamente sem noção, não tinha entendimento nenhum do que eu estou falando aqui. Eu entrei em abstinência sexual, algum tempo depois, mais ou menos, eu levei dois anos para ser liberta, porque é uma libertação intelectual que você passa, emocional e espiritual. São espiritual e micro, são três níveis que você tem que passar a libertação. Dois anos eu levei para ser liberta e entrei em abstinência, em consagração sexual. Eu não sou casada por um propósito de Deus, eu tenho um propósito de anos, de ficar solteira, porque Deus me deu uma direção e eu estou fazendo aquilo que Deus me mandou e sou feliz assim. Nada contra o propósito dela, inclusive, também. Se é uma coisa que ela entende da vida espiritual dela, ok. Essa questão da libertação em três níveis é uma coisa que eu gostaria de ver a explicação bíblica que ela dá para isso, mas como não é o foco desse vídeo, eu não vou também comentar esse lado, tá? Mas, isso é o testemunho dela. Mas, vamos lá, vamos entender. Um dos motivos que Deus me mostrou que eu tinha que ficar mais de dez anos em consagração era porque eu tinha tido vida sexual por mais de dez anos, assídua, com vários parceiros. Então, o Senhor falou para mim, você precisa purificar o seu organismo. E aí vem uma ação do Espírito Santo, vem o poder de Deus, vem uma ação do próprio corpo, uma regeneração celular, porque, de fato, a gente sente como se fosse um vício, uma necessidade de reencontrar cada homem com quem a gente teve relação. Parece que vem mesmo para o teu corpo como se fosse uma droga. E isso não é falado, porque você é muito polêmico, isso é muito bizarro de falar isso. E isso não tem nada a ver com genética, isso é psicológico. E, honestamente, pode acontecer mesmo de a pessoa querer se relacionar com as pessoas do passado e lembrar. Isso, de fato, pode acontecer. Ou, mais, eu me arrisco a dizer que deve ser relativamente frequente, tá? Essas memórias vindo à tona, deve ser uma coisa relativamente frequente. Agora, nada tem a ver com material genético no útero, e a gente já vai explicar isso daqui a pouco. As pessoas vão ouvir e só falar assim. Aliás, devo dizer, nada tem a ver com material genético no útero, e precisamente por causa disso, essa é uma questão para homens também, tá? Porque homens não têm útero e muitas vezes têm desejos concernentes à vida passada, ao que passou, às antigas parceiras. Só tem um pouquinho de gabinete pastoral que a gente sabe disso. Só tem um pouquinho de tempo de vida de aconselhamento que a gente sabe. Então, isso é uma coisa que vale para homem e vale para mulher. nada tem a ver com DNA no útero, tá? Isso não, fala isso não, vá para o caso, não é bom contar isso, vai reprimir as pessoas. Não, é a verdade, é a verdade que a gente estava falando aqui. É às vezes ruim de falar, mas o amigo vai falar a verdade. O homem realmente se importa não é porque ele é um machista, é porque de fato isso conta. Inclusive, saiu uma matéria, se você der um Google, você vai achar, se der um Google aí, acha. Filhos podem herdar os traços do ex. Só abre essa matéria. descobriram que se a mulher tiver uma vida sexual muito ativa e logo depois ela casar sem passar por um processo de limpeza e ela fizer sexo, sorte e chance, mesmo o cara sendo moreno, se o ex foi louro de olho azul, veio a criança louro de olho azul. Ah, sim. É mesmo? Tá aí, ó, bota a tela na tela aí. É que é uma resposta do Google, ele tá falando que os cientistas da Universidade de Newshall na Austrália descobriram que filhos podem herdar características de ex-parceiros sexuais da mãe. O fenômeno... É, ele vai falar agora, presta bastante atenção no que ele vai dizer agora, tá? O fenômeno foi observado em moscas da espécie... O fenômeno foi observado em moscas da espécie Telostilinus angusticolis, tá? E a universidade que ele não conseguiu dizer é New South Wales na Austrália, tá? A Universidade de New South Wales na Austrália fez esse estudo com moscas de que sim, filhos podem herdar características de ex-parceiros da mãe. Entretanto, bom, se a gente tem um estudo, a gente tem que ir lá ler o estudo. E quando você vai ler o estudo, olha só que coisa interessante. Um filho, quando ele herda determinadas características, ele herda características do DNA, certo? Então, genéticas, que é do que a gente está falando aqui, e também herda características que são fatores ambientais. Então, por exemplo, cor de olho é genético. Você tem genes responsáveis por cor de olho, a mulher tem genes responsáveis ou cor de olho. Quando você tem o encontro dos gametas, forma lá o zigoto, junta pedaço de DNA do homem, pedaço de DNA da mulher, e aí define-se lá cor de olho. Isso é genético. Agora, o peso que a criança tem durante a gestação, tem um componente genético aí? Claro que tem. A criança pode ser maior, pode ser menor, dependendo aí dos genes, mas também depende da alimentação da mãe. depende, de repente a mãe tem diabetes gestacional, vai ter uma criança maior, ou seja, esse é um componente ambiental, certo? Então tem o componente genético, que é o tamanho que a criança teria e tal, e tem o componente ambiental, que é a maneira como a mãe se alimentou. Esse estudo dos mosquitos é um estudo de componente ambiental. O primeiro parceiro tinha uma determinada alimentação, o primeiro mosquitinho macho tinha uma determinada alimentação, o segundo mosquitinho macho com essa mesma fêmea, tinha uma outra alimentação, e quando tem a cópula do mosquitinho macho, do segundo mosquitinho macho, ainda se observa sinais da alimentação do primeiro. Ou seja, é de um fator ambiental, não genético. Então, veja só, é questão de você pegar, o paper ele existe, o estudo ele existe, mas tem que ir lá ler o estudo quando vai falar essas coisas. E aí, pior, né, usar esse estudo mal lido pra fazer terrorismo na cabeça de gente que tá achando agora, que tá por aí carregando o material genético dos outros porque fez sexo, é um completo absurdo. É um completo absurdo. E como, eu não faria um react disso, mas como foi no Inteligência Limitada, como isso foi parar no UOL, e assim, vamos lá, a galera que publica esses estudos também, jornalismo científico irresponsável, filhos podem dar características dos ex-parceiros da mãe, diz pesquisa, se você só ler o título você acha que é ser humano, é um estudo feito com mosca, tá, com mosquito. O sistema reprodutor do mosquito é um pouquinho diferente do ser humano, só um pouco. Que raiva desse título, tá. E o seu UOL, pra variar, jornalismo de qualidade risível, tem sido ultimamente, infelizmente, eu sou jornalista de formação, antes de ser teólogo, vocês sabem, gente, então, me sinto no direito. Pô, o seu UOL faz uma matéria brincalhona com esse vídeo da Sara Shiva, que já teve um monte de visualizações, e não explica cientificamente qual que é o problema do que ela está afirmando, né. Então, pronto, eu fiz o papel de vocês, jornalistas preguiçosos, de ler a porcaria do paper. Isso me dá uma certa raiva. Tá, é, então, New South Wales é o nome do paper, a espécie do mosquito que eu falei aqui pra vocês, é a Telostilinus angusticolis, e a revista científica em que esse paper foi publicado foi a Ecology Letters. Tá ok? Então, se você quiser checar a fonte e tal, mas não diz respeito a DNA, é pesquisa sobre fatores ambientais. Ok? Então, esse título, Herdar Características do Esparceiro, também é um pouco, gera uma confusão aí, complicada, tá? Mas beleza, vai, vamos continuar que tem mais coisa. Tem que nós dois é moço, não é? Exatamente. Não, mas isso foi só uma das pesquisas com moças, tem várias pesquisas. Tem outra pesquisa, por exemplo, que eles descobriram que DNA de homem encontrado no corpo de moças virgens, Ué? Qual a explicação? De moças virgens, perdão, de moças que tinham abortado, perdão, e moças que tinham abortado, eles descobriram que o DNA do filho, de cada filho abortado, ficava pra sempre no sangue dela. Caramba. Aí eles... Ai, cara, como que eu começo a explicar isso daqui? É o seguinte, tá, gente? Vamos lá. Não é DNA do filho abortado, tá? É DNA do feto. Então, pra entender um pouco melhor, é o seguinte, dissecaram, abriram, o cérebro de diversas mulheres depois de mortas que sofriam de Alzheimer, pra tentar entender, que aliás, tem pesquisa de Alzheimer com isso toda hora, a gente vai tentar entender o que acontece no cérebro de uma pessoa que tem Alzheimer. Então, depois que ela morre, vai se fazer pesquisa. E encontraram, em muitos desses cérebros, material genético masculino. E aí você fala assim, cara, como pode material genético masculino numa mulher? O que aconteceu? E no cérebro, em maior concentração no hipotálamo. E isso, cara, isso é ler o paper, tá? Então, eu tô dizendo pra vocês como isso tudo foi feito, por quê? Porque eu fui ler o paper, ok? Eu separei aqui onde isso foi publicado, foi na revista científica Plus One, tá? E o que acontece é o seguinte, tá? Quando, essas mães com Alzheimer tiveram o seu cérebro dissecado, o material genético masculino que tava lá era material genético dos filhos. Como isso aconteceu? E essa é a grande questão. Bom, isso aconteceu porque quando essa mãe está no período de gestação, a criança, ela faz parte do corpo da mãe, de certa forma. O que você tem é uma barreira entre o corpo da criança e da mãe, pra não ter uma mistura de material genético e outras coisas, que é a placenta. Agora, o que foi descoberto por meio desse estudo é que algumas algumas expressões de proteína ultrapassam a barreira placentária e uma boa parte vai se alojar no cérebro, tá? Uma boa parte disso vai se alojar no cérebro. E aí, a relação disso com as questões neurológicas ainda permanece um pouco nebulosa, tá? Ainda é uma coisa meio nebulosa, mas o que acontece é que assim, sim, o material genético dos filhos é encontrado no corpo dessas mães, mas não é mães que abortaram, é quaisquer mães de filhos que inclusive nasceram e viveram. Por isso que depois de ter o cérebro dissecado, a gente consegue colher o material genético desses filhos pra fazer a comparação. E depois a gente descobre que além de ter filhos que nasceram, mães que passaram por aborto, mas aborto natural, tá, gente? Mas poderia ser aborto induzido também, mas a pesquisa diz respeito ao aborto natural, tá? Inclusive, até mesmo, fetos que passaram por esse processo de aborto natural, eles ficaram tempo suficiente no ventre pra que houvesse esse vazamento pela placenta pra que então o DNA se alojasse no cérebro, em especial no hipotálamo em maior concentração, tá? Então, esse material genético da criança durante a gestação é o que vai ser alojado no cérebro da mulher. Não é a mulher que teve relação sexual, não é material genético do parceiro sexual, entende? É da criança que fez parte do corpo da mulher. Não tem nada a ver com o esperma do parceiro sexual. Então, faz-se um terrorismo do tipo, olha, a mulher que teve relação sexual com muita gente e tá carregando material genético de um monte de gente. Não tá! Não tá! Isso é loucura! Isso é não entender basicamente como funciona o corpo humano. tá? E é citar material científico sem ler. Fundamentalmente. Citar material científico sem fazer a leitura. Mas vamos continuar. Eles acharam moças com DNA de homens que elas nunca tinham nem engravidado nem abortado. Não eram virgens. Isso é mentira. Isso não tem. Tá? Moças com material genético de homem dos quais elas não tinham nem engravidado nem abortado. isso aí é... Aí eles foram pesquisar. Foram descobrir que o DNA era compatível com o parceiro sexual delas. Ou seja, eles foram descobrir que o DNA poderia ficar no corpo da mulher por ela engravidar ou por ela até abortar. Que aí vem uma questão muito séria. Um dia a gente pode fazer um episódio só sobre aborto pra gente explicar a questão espiritual. Que realmente o sangue vai chamar o DNA do menino vai chamar no reino do espírito. Por isso que o aborto é um crime espiritual muito violento. Por mais que eu seja contra o aborto isso que ela falou não tá na Bíblia, tá gente? Sangue da criança vai clamar diante de Deus no sangue da mulher. Isso é um negócio muito sério. Dentro do sangue da mulher? Volta pro assunto. Mulheres que nunca tinham engravidado nunca tinham tido um aborto tinham DNA. E aí então essa é uma das pesquisas com insetos foi feita pesquisa com animais. Tem várias pesquisas só uma das que te mostraram. extremamente problemático. Aqui eu já mostrei que assim pode até ser que haja outras pesquisas aqui. Ela mencionou essas essas foram as que eu fui atrás e o que eu tô mostrando aqui pra vocês gente é que assim é muito fácil dizer a ciência diz a ciência diz aquilo sem ir lá ler o que a ciência realmente diz e pior pra fazer terrorismo teológico com as pessoas. Então eu só queria dizer uma coisa pra Sara pro Vilela pra quem viu esse vídeo da Sara Shiva olha gente eu não me agrado de fazer isso daqui eu tô eu fico furioso e mais até com um jornalista que deveria ter uma preocupação profissional com a informação do que com as outras pessoas aqui envolvidas mas mas assim coloca a mão na consciência e se você vai falar de texto bíblico entenda o texto bíblico também porque se depender dessa história dos DNAs que as pessoas carregam e do passado da mulher porque o homem não vai querer uma mulher com o passado Salmão não iria querer Raab eu quero lembrar pra vocês a história de Raab Raab é a prostituta que morava num muro um muro de Jericó e que recebe os espias de Israel e ao receber os espias de Israel ela os acolhe e encobre a sua fuga em troca ela pede a sua salvação e a salvação da sua família ela morava num muro o que me leva a crer que quando Josué dá a volta nas muralhas de Jericó sete vezes e toca o berrante a trombeta daquele chifre de cordeiro e então o exército grita e as muralhas ruem um pedacinho de muralha ficou a casa de Raab com aquele lenço que demonstrava que ela tinha ajudado o exército de Israel e quem ali ficou sobreviveu e quando Raab é acolhida pelo povo de Israel ela não é acolhida pelo passado que ela tem ela é acolhida como liberta que ela é e liberta que ela é Salmon a acolhe e ela com todo o passado de toda a sua vida sexual pregressa de toda a prostituição que ela foi vítima e que ela fez com todos os parceiros sexuais que ela teve com todo aquele passado nesse novo povo Raab a prostituta é Raab mãe de Boaz vó de Gessé Bisa do Rei do Rei Davi e genealogia de Cristo Jesus livro da genealogia de Cristo Jesus filho de Davi filho de Abraão Salmon gerou Boaz que era filho de Raab Evangelho de Mateus capítulo 1 se dependesse do meu moralismo ou do moralismo da Sara talvez Jesus não teria nascido ainda bem que não depende da gente depende de Deus e na história de Jesus tem Raab tem Tamar tem gente com parceiros sexuais cujo passado ficou no passado e a libertação me faz chamar não mais Raab de prostituta me faz chamar Raab de mamãe vovó Bisa de Davi genealogia de Jesus se você não se guardou se você teve uma vida sexual ativa e hoje você está com seu marido o seu passado é passado se você é solteira quer se casar case-se com um homem generoso que acolha você como mãe de uma família porque o passado ficou no passado e dele você foi liberta basta o perdão de Cristo Jesus que essa libertação já veio e não tem mais nada que você precise fazer além de ser perdoada liberta e recebida a responsabilidade sexual é da mulher e do homem esse era o meu recado para hoje eu vou ficando por aqui até a próxima